A nossa equipe de reportagem vem recebendo algumas denúncias por parte de pessoas que vão até os estabelecimentos comerciais, alguns aqui de Monte Alegre, incluindo supermercados, farmácias e drogarias. E até mesmo comércios no interior do município, na zona rural, que estão com produtos vencidos nas prateleiras à disposição dos clientes. E isso é proibido, inclusive em um caso de saúde pública. Sobre esse assunto, nós estamos na Vigilância Sanitária aqui do município de Monte Alegre, para falar com a coordenadora, a Kalen Kleise, que vai falar sobre as fiscalizações que a Vigilância vem fazendo para combater, para retirar esses produtos vencidos das prateleiras de supermercados, drogarias e farmácias aqui do município. Kalen, como é que vocês estão fazendo esse cronograma para essa fiscalização? A Vigilância Sanitária trabalha diariamente. Nós temos fiscalizações de manhã e à tarde, e é feito por setores. No momento, está sendo feita a fiscalização nos lanches da cidade. E, posteriormente, vem os bares e aí nós vamos selecionando os estabelecimentos. Nós tivemos, anteriormente, dois, três meses atrás, fazendo todos os comércios da cidade. Só que, como nós temos uma demanda altíssima de mercantil, em torno de 300 a 350 só na zona urbana, é inviável que a equipe esteja todo santo dia dentro dos mercantil. Até pelo fato de nós termos apenas dois fiscais de campo. Então, para nós concluirmos uma vistoria em todos os comércios da cidade, dá em torno de dois a três meses para fazer a cidade completa, só em se tratando de mercantil. Isso se falando dentro da área urbana? Dentro da área urbana, que é onde a gente tem um problema sério também, na zona rural. Mas, infelizmente, nós não temos pessoal suficiente para isso. Como eu já falei, apenas dois fiscais de campo. Nós tínhamos quatro, mas dois pedidos de exoneração. E, por enquanto, ainda não foram repostos esses dois fiscais. E, Carlin, com relação a denúncias, a população que, porventura, se deparar com produtos vencidos em prateleiras de supermercados, em estabelecimentos comerciais, eles devem procurar vigilância para efetuar essa denúncia? Tem algum número de contato? Olha, a vigilância trabalha com a denúncia formal, formalizada. A pessoa, tendo um problema desse, tem que vir na vigilância, fazer uma denúncia. Vai ficar anônima, mas a pessoa vem, tem que assinar um documento, porque essa denúncia vai entrar no processo administrativo. Contando que a pessoa já vai ser reincidente, a gente já pode trabalhar em questão de fechamento daquele estabelecimento. Então, a pessoa precisa vir aqui fazer essa denúncia formal. Também, a pessoa, quando for comprar os seus produtos, verificarem nas prateleiras, verificar o prazo de validade desses produtos. Ter essa atenção para que não possa estar levando para a sua casa um produto vencido, até para consumir e fazer mal para a sua saúde. Sim, com certeza. Nós, como vigilância sanitária, a gente está aqui para trabalhar, para ajudar e proteger a saúde da população. Mas, o maior fiscalizador é o consumidor. Infelizmente, as pessoas não têm esse costume de chegar no estabelecimento e, antes de comprar, verificar a data. E onde ocorre um erro muito grande. Ele vai verificar, às vezes, quando ele chega na residência, que ele vai abrir o produto, está com mal formação, está com gosto ruim, aí que ele vai atentar. E ele não vai devolver, porque ele fica com vergonha, fica com raiva e ele não vai devolver. Mas, o certo é que verifique a data de validade antes mesmo de comprar. E qualquer problema, que procure a vigilância, que a vigilância está aqui para atender. Uma vez que esses produtos sejam encontrados e comprados nos supermercados, descoberto porventura já em casa, a pessoa que comprou, ela pode trazer esse produto para a vigilância, para ser comprovado que realmente o supermercado, o estabelecimento comercial está vendendo aquele produto vencido? Com certeza, até seria adequado, já que se a pessoa tiver com receio, com vergonha de voltar ao estabelecimento, que ele procure a vigilância, traga o produto melhor ainda, que é uma prova consistente para que a gente vá lá no comércio e autue o proprietário do estabelecimento. No caso de denúncia, até eu diretamente vou ao estabelecimento, notifico a pessoa, dou um auto de infração e aquela pessoa, considerando, vai estar mais atento ao produto que está na prateleira dela. A responsabilidade maior é do proprietário. Se ele está vendendo alimento, ele tem que tomar cuidado, ele está vendendo alimento para ser humano. Então, a responsabilidade de oferecer um produto de boa qualidade, com a validade dentro do prazo, é responsabilidade dele. E ele está sujeito a punições no ato em que ele vende um produto fraudado, ou com a data de validade expirada, ou com a data de validade apagada do produto. Tudo isso é crime na legislação sanitária. Tudo isso é crime na legislação sanitária.